até ao momento. Três universidades públicas do sul do país criaram um consórcio que dá pelo nome de Estudos Mediterrânicos. As Academias do Algarve, de Évora e a Nova de Lisboa juntaram-se numa plataforma destinada à cooperação conjunta entre elas e com outras instituições do Mediterrâneo. Já há acordos, por exemplo, com universidades de Marrocos e da Tunísia. O património, a água e a energia são as áreas científicas para as quais vão ser criadas redes de investigação, Mário Antunes. As áreas científicas estão identificadas, agora é preciso associar projetos de investigação e educativos existentes nas três universidades públicas do consórcio. Depois, propor parcerias com outras academias da margem sul do Mediterrâneo. Água, energia e património. São os domínios que vão unir as universidades Nova de Lisboa, Algarve e Évora a pelo menos, por agora, cinco em Marrocos e três na Tunísia. A ideia é ganhar massa crítica que permite apresentar projetos de nível europeu. Se não nos juntarmos, não vamos ter capacidade de, por um lado, aliciar os nossos colegas do outro lado do Mediterrâneo e, do outro lado, não vamos conseguir mobilizar os recursos das nossas universidades para projetos europeus porque é indiscutível que nós temos know-how para o fazer e que existem designios e financiamentos que estão à nossa espera. E eu, como português, tenho muita pena que isso vá para a França, para a Itália. Não há dúvida nenhuma que eles até aqui têm sido melhores do que nós, mas nós vamos ser melhores do que eles. O reitor da Universidade Nova de Lisboa, António Rendas, diz que as três universidades públicas não só estão empenhadas em desenvolver o sul do país, como em reforçar a cooperação com congêneros do Norte de África, um designio sublinhado pelo reitor da Universidade do Algarve. Claro que o objetivo é não só partilha de conhecimento e de investigação e de formação, mas, como não podia deixar de ser, promover o espírito de cooperação e o desenvolvimento e o espírito da paz, que é tradicional, historicamente, que nós sabemos que historicamente foi conseguido ao longo de muito tempo. As palavras de António Branco são reforçadas pela reitor da Universidade de Averana Costa Freitas. Esta é uma forma de potenciar as relações entre as várias universidades envolvidas. Articular um projeto de investigação e um projeto educativo comum que contribua para melhorar o relacionamento entre nós, entre nós, nós e eles do outro lado do Mediterrâneo, que somos todos os mesmos, e entre as nossas universidades também. O facto de os mais recentes ataques de terroristas terem voltado a levantar questões como segurança, fecho de fronteiras, entraves à mobilidade, não desmobiliza a vontade destes serem os reitores, porque este consórcio, dizem, também vive muito da cooperação, da mobilidade entre os dois lados do Mediterrâneo, e isso, dizem, pode dar um contributo para a paz e para o entendimento. A União faz a força, três universidades públicas do sul do país querem ganhar massa crítica e apresentar projetos de nível europeu.